Nós temos carregadinho, indo embora, agora são exatamente meio dia e 5. Temos vazando aí, carradinho é 10 mil quilos. E a carrada foi grande na quarta-feira e alta, pesada e alta. Hoje eu tô indo levezinho, que beleza. Aí hoje eu tô levezinho, coisarada, aí me falou que era pra me esperar, pra achar complementos. Eu falei pra ela, boa sorte, tô vazando. Ela falou, não, espera aí, eu falei, tá, tá, espera aí. Ela não é a 8, eu anoitecei e foi embora. Sai fora com complementos, eu não vi como é da Santos, eu falei, tá sendo complementos. Os caras saem daqui pra ir lá em Guarulhos, pra ir lá em complementos de 200 pilas. 300 pila não pago óleo de lá e voltar. É só pra andar à toa, se o complemento for no caminho aqui, é uma coisa. Não é pra eu sair, que nem eu tô aqui, pra ir lá em Guarulhos, carregar, depois voltar. Já foi o dinheiro dos complementos no diesel, ele não tem futuro. Tem coisa que não tem futuro. Aí eu vou deixar de levezinho, vai botar complementos, querendo nada, né. Deus do céu. Tô vazando, tô vazando, né, Bander? Parar no meia-oito, com meia-ota parmediana. E ir devagarote. Tem um acidente já lá na tapecerica, depois do pedágio, São Lourenço, na serra lá. Então, vamos indo bem de boinha, puxar uma filinha e coisarada. Fazer uma mediazinha. E tá cedinho em casa na sexta-feira, que é o melhor que tá tendo, é o que os gurus querem. Então, não há o que faça. Tchau, obrigado. Quer carregar complementos, cair em outro, não em mim. É, meus amigos, cê tá doido. Faz duas horas que eu tô nessa fila do cão, pra cavar. Hora que liberou. Parei antes do pedaço de São Lourenço, e duas horas parado. Agora que andou. Tão bom, caminhão plataforma ali, ó. Tava com dois caminhões daqueles de torneira em cima. Tão bom, aqui, ó. Ele entrou aí na Guatiba, aí, ó. E as de torneira ficaram aqui na pista. O caminhão tá aqui, ó. Aí. Cê tá doido. Aí até eles tiraram os caminhões da pista, tombados. É uma hora, quase, duas horas, quase pararam. Mas tá bom. Três horas ainda. Pararam ali no 68 pra comer uma parmegiana. De lei, né, que não pode faltar na viajada, é a parmegiana. E depois, indo devagarzinho pra casa, né. Chegar até umas oito horas em casa, tá bom demais. Oito, nove horas. Dá pra chegar em casa com os caminhos ainda. Coisa mais fácil do mundo. Doido, doido. E o dia, como é que tá? É, será que tá bonito o dia, oi? E sexta-feira, hein? Cê tá doido. Tá, tá no pretinho, né, as fadinhas brilhando. E o Luiz rei de mim ainda antes. Lavando caminhão lá em casa. E eu perguntei pro Luiz, ó, se não vai lavar o teu. E aí ele falou, ah, que não vai passar em registro. E aí ele falou, ah, não é bom, por quê? Não, porque lá tá chumendo. Coitado, chumendo, sabe, né. Aí eu vou lavar, e aí, ó. Lavei, não peguei chuva, não peguei nada. Sabe, tô na o pretinho, ó. Marcha na boneca. E ele veio com o caminhão surdo, na larada, e o caminhão surdo. O caminhão só tem o tempo capiando. E o chão. E o pé, isso não vai. E o Luiz. É o duro aí. O granário tá limpo, eu achei que tava sujo. Tá, meus amigos, ó. Queimamos aí descendo a serra. Que boinha. Vai dar filé, vai chegar em casa no Sedão. Sentado aí. A gente não acha que tá sujo essa caminhão, né. Olha que lua, meu jovem. E olha o movimento. Tanto no sentido de São Paulo, como no sentido de Buriti, velho. Olha o lugar azul. Olha o filetinho. Olha o filetinho. Láguia é bobista, né. Meu Deus. Lazarento, querido. Perguntava pra ele como é que tava o guarda pra mim passar, e o Lazarento não... não respondeu o negócio. É uma desgraça. Mas olha aí. Olha essa lua. É especial na bala do olho do cara. Olha o que me dá meio assim. Você orguei bem no bando aqui, ó. Eu me orguei bem no bando aqui. E eu não... o nariz em pé. Pra não pegar o sol nos olhos. Você tá doido. Mas é pesando, tá de dia. Como é que é o cenário é outro, né. A gente pega tudo, né. O futebol, o futebol é nada. Você tá doido. O futebol, o futebol, o futebol é nada.